Oi pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou a Dayana Camilo, mais conhecida como a mamãe da Manu e hoje eu vim contar pra vocês sobre uma grande birra que a Manu fez no supermercado e como eu fiz pra lidar com ela. Bom, como eu já contei pra vocês anteriormente, quando a Manu estava com uma faixa de uns 3 anos de idade a gente teve muitos problemas com ela com birras. A Manuela entrou numa fase muito complicada da qual a gente não conseguiu lidar sozinhos a gente precisou buscar ajuda de um psicólogo comportamental pra ensinar a gente a lidar com essas situações de birra e também a entender qual é a diferença da birra e da crise. Isso tem um vídeo aqui também falando tudo sobre a diferença da crise, birra e como lidar nessas situações. Mas vamos falar sobre esta situação específica. A Manu hoje ela está com 5 anos e meio e fazia muito tempo que ela não fazia uma birra tão grande assim. Estávamos num mercado, o supermercado é um lugar que eu gosto muito de levar a Manu. Com a pandemia eu tive que deixar de levar ela, porém como a gente fica sozinha, se meu marido trabalha o dia todo, muitas vezes é necessário eu levar ela comigo. No supermercado é um lugar onde eu consigo fazer muitas atividades com a Manu durante as compras. É realmente uma terapia lá, porque eu ensino a Manu a pegar os produtos, a contar quantos produtos ela está colocando no carrinho, a se comunicar com as pessoas. Eu peço pra que ela vá até a padaria sozinha, fale qual é o pedido que ela tem que dizer, ela tem que se comunicar com as pessoas, ela também tem que aprender limites. Então é um momento onde eu consigo estimular muito a Manu dentro do supermercado. E também é um lugar onde eu consigo ensinar muitas regras pra Manu. Por exemplo, eu sempre permito que a Manu escolha alguma gulosema pra ela dentro do supermercado. Por que eu faço isso? A Manu ela tem uma rotina super corrida, escola, terapias, atividades em casa, também tem uma alimentação bem regrada dentro de casa. Nada severo, mas eu me preocupo bastante em que ela se alimente bem, que ela se alimente de forma saudável. Então eu não vejo o problema, quando a gente vai ao mercado, deixar que ela escolha alguma gulosema, até como uma premiação pra ela, né? Por todo o esforço que ela faz e por toda a dedicação que ela tem. E é onde entra a questão dos limites. Ela pode escolher apenas uma coisa. E o supermercado é um lugar cheio de coisas que atraem uma criança. Então normalmente como que acontece? Ela entra no supermercado e já vai direto nos pacotinhos de bala que ficam bem na entrada. Conforme ela vai andando, ela encontra outra coisa que atrai ela. E ela me pede permissão se ela pode pegar também. Nesse momento entra a negociação, onde eu falo pra ela. Você tem que escolher. Ou você quer o pacotinho de balas, ou você quer esse pacote de bolachas. Ela normalmente tenta me convencer a ficar com as duas coisas. E aí entra a negociação. Não, ou é um ou é outro. Se ela insiste, então eu já corto ela e falo assim. Se você não quiser escolher um, você não vai levar nenhum. Então você decide. Você quer escolher um dos dois? Nesse momento ela sempre cede e escolhe um dos dois. E isso vai acontecendo várias vezes no mercado. Conforme ela encontra outra coisa atrativa, ela tenta ganhar o pacotinho de bala mais um chocolate. O pacotinho de bala mais um bolinho na padaria. E por aí vai. Eu vou negociando com ela até que quando a gente chega no momento do caixa, ela tenha uma única coisa. Né? E até então tudo tranquilo. Fomos nesse dia no mercado. E estava tendo muitos brinquedos já na entrada do mercado por estar se aproximando o dia das crianças. Nesse dia em questão, a Manu, ela já tinha ganhado presente, ela já tinha feito passeio. Ela estava fazendo de novo um passeio no mercado, que é um lugar que ela adora. E ela já tinha escolhido um pacotinho de balas que era o que ela queria ganhar naquele momento. E também o presentinho que eu deixo ela escolher é um presentinho pequeno, de um valorzinho simbólico. Um brinquedo fora do esperado é algo que eu não posso acostumar ela. Porque senão sempre que a gente for ao mercado, ela vai querer aquele brinquedo. Ela vai querer ganhar um brinquedo. Ela vai associar o mercado com um lugar para ganhar brinquedos. E eu não posso fazer esse costume com ela. Porque o mercado é um lugar que eu não consigo desviar. É um lugar que ela vai ter que frequentar comigo. Então eu preciso que lá tenham regras estabelecidas. Conforme a gente foi fazendo a compra, ela foi repetindo diversas vezes que queria um brinquedo. Que queria um brinquedo. E eu fui conversando com ela. Não, hoje não é dia de ganhar brinquedo. Você já ganhou um presente hoje. Você já passeou. E a mamãe está te comprando um pacotinho de balas. Você não vai ganhar brinquedo. Não iludi ela em nenhum momento. Não falei que depois a gente voltava para comprar. Eu fui bem clara. Não, você não vai ganhar o brinquedo. Ela foi fazendo umas pequenas birras durante toda a compra. Mas nada demais. Uma coisa bem entre eu e ela. Quando nos aproximamos do caixa para efetuar o pagamento. Ela começou a ficar mais nervosa. Porque ela viu que realmente ela não iria ganhar o brinquedo. Se eu desse o brinquedo para ela. Com certeza morreria o assunto. Ela ficaria feliz. Tudo ficaria em paz. Porém, como eu disse. Eu iria alimentar um comportamento negativo na Manu. E sempre que eu voltasse nesse mercado. E tivesse algum brinquedo. Ela iria tentar sim ganhar esse brinquedo. E como que ela ia conseguir? Fazendo uma birra cada vez maior. Para me convencer. Então eu precisava, digamos, cortar pela raiz. Que não. O mercado não é lugar para ganhar um brinquedo. Principalmente um brinquedo fora de época. Fora de hora. Quando eu fui pagar. Ela começou a chorar. Até então era só choro. Um choro alto. Mas até então ela estava contida no canto dela. E eu efetuando o pagamento. Quando ela viu que eu concluí a compra. E que eu realmente não ia pegar o brinquedo. Ela começou a ficar extremamente nervosa. Ela chorava e esperneava. A Manu, ela não é uma criança. Que se joga no chão. Ou que me agride. Ou que se agride. Normalmente ela só chora. E fica esperneando. O que já também não é pouca coisa. Porque por mais que ela não me agrida. No momento em que ela está esperneando. Sempre sobra um chute na minha canela. Sempre sobra uma mãozinha. Que vira com força. E vira um tapa. E isso eu já tenho que tentar cortar. E o porquê que ela não se joga no chão. Porque ela não se esperneia. Muito é. Porque eu sempre corto na raiz. Eu tento não ceder. Por que gente? Ela tentou no choro. Eu não cedi. Ela tentou espernear. E eu não cedi. Morreu aí. Se eu cedesse para ela. No momento em que ela começou a espernear. Da próxima vez. Que ela fosse me pedir um brinquedo. Ela não já ia pedir chorando. Ela já iria pedir esperneando. E caso não desse certo. Ela iria se jogar no chão. E aí se eu cedesse para ela. Da outra vez que a gente fosse ao mercado. Ela já iria se jogar no chão direto. Exigindo um brinquedo. Por isso que eu tenho que manter firme nessas situações. Finalizou a compra. Ela viu que eu não iria ganhar o brinquedo. Ela começou a espernear. E começou a chorar demais. E eu firme continuei indo em direção ao estacionamento. Mas tem mais uma questão. Gente. Imagina a cena. O supermercado. Ela gritando. Esperneando. Todo mundo já querendo olhar. Todo mundo já querendo ver de onde estava vindo o barulho. Aquele constrangimento. Se não fosse o bastante. Nesse supermercado onde a gente foi. Os carrinhos têm a opção de ter aquele carrinho infantil. Que é um carrinho menorzinho. Para as crianças poderem fazer as suas compras. Poderem carregar. E eu sempre deixo a Manu pegar esse carrinho pequeno. Por quê? Porque é mais uma atividade para fazer com ela. É onde ela vai ter responsabilidade com o carrinho dela. Ela vai ter força física por estar empurrando o carrinho. É muito importante a criança ter essa força física. Essa força física ajuda até na alfabetização. Que é a fortalecimento dos músculos da criança. Ela vai ter a independência dela. É algo prazeroso. É algo divertido. Ela mesmo pega o produto. Ela mesmo consegue colocar dentro do carrinho. Ela mesmo consegue ter altura para retirar no carrinho. E colocar no caixa para pagar. Enfim. Esse carrinho pequeno. Ele é muito bom para fazer essas atividades com a Manu. No momento da birra. A Manu não quis mais empurrar o carrinho pequeno. Aí imagina a situação. Eu já estou lá nervosa. Com a criança chorando. Esperneando. Gritando. Todo mundo em volta. Olhando. E eu. Com quase 1,80m. Porque eu tenho 1,78m de altura. Tendo que empurrar aquele carrinho pequeno. Enquanto segura a criança esperneando. Juro pra vocês. Nem Daiane dos Santos. Pular tão alto. Que nem a Manu. Quando está fazendo uma birra. Fui tentando me manter calma. E fui empurrando aquele carrinho. Toda corcunda. Segurando a criança. Em direção do estacionamento. Como não bastasse. O estacionamento tem que ser subsolo. Deve ficar descendo um monte de ladeirinha. Com aquele carrinho. Toda torta. Segurando aquela criança. Gente. Graças a Deus. A gente está usando máscara. Porque eu não imagino como estava a minha cara nesse momento. Porque ainda bem que a máscara tampava. Porque a minha cara devia estar assim. Uma mistura de raiva. De vergonha. De nervoso. De tensão. De estresse. De tudo. Mas fomos. Chegamos ao carro. Coloquei ela primeiro a noite do carro. Porque como ela estava se esperneando demais. Eu não pedi ajuda dela. Para descarregar as compras do carrinho. Porque eu fiquei com medo que em algum momento. Nesse nervosismo dela. Ela corresse. Fizesse alguma coisa. Primeiro. Garantir a ela. Uma insegurança dentro do carro. Guardei as compras o mais rápido possível. E saí de lá. E ela chorando. E ela esperneando. E ela querendo que a gente voltasse. De qualquer jeito. E eu me mantendo calma. Eu tentando me manter calma. Por dentro. Eu estava pegando fogo. Mas por fora. Tentando me manter calma. Por quê? Porque eu não podia deixar que a Manu percebesse. O quanto aquele comportamento dela estava me atingindo. Porque senão ela veria que realmente a birra dela. Surte efeito em mim. E por que eu sei que aquilo é uma birra. E não uma crise. Como que eu sei? Gente. A Manu quando ela está em crise. Ela chora. Ela se esperneia. Tudo. E eu vejo que é algo que saiu do controle dela. Por mais que eu dê um brinquedo. Por mais que eu faça um agrado. Que eu dê um doce. Nada acalma a Manu. E não porque ela está querendo fazer a birra. Simplesmente porque ela perdeu o controle do emocional dela. Ela não consegue se concentrar em nada. Para se acalmar. Realmente é algo que às vezes eu percebo. Em alguns momentos. Ela quer sair desse estado. E ela não consegue. E é onde eu tenho que dar todo o amparo. Todo o apoio. Para que ela consiga relaxar. E conseguir se reorganizar. Na birra. A Manu. Ela está fazendo aquele escândalo. Ela está fazendo aquele choro. E ela dá leves pausas. O que são essas pausas? São momentos em que ela para um pouco de chorar. Que ela para um pouco de espernear. E ela me observa. Para ver o quanto aquilo está me abalando. E ela reforça o pedido dela. Ela no caso era o brinquedo. E aí ela reforça que queria o brinquedo. E aí quando ela vê que eu não vou dar o brinquedo. Ela volta a chorar por mais um período. Para de novo. E reforça dizendo que ela quer o brinquedo. E nisso várias vezes. Ou seja. Ela está totalmente consciente da atitude que ela está tendo. E ela está tentando ver se está tendo resultados com isso. É claro que uma birra muito grande. Pode sim desencadear uma crise. Isso é muito. Porque ela pode chorar. Começar a espernear. E chegar a um ponto onde ela ficar com tanta raiva. Tanta frustração. Tanto nervoso. Que ela perca o emocional dela. Mas até então. Naquele momento específico. A Manu só estava fazendo uma birra muito, muito grande. Chegamos em casa. Eu moro num quarto andar sem elevador. Fui subindo com as compras, com a Manu, pelas escadas acima e com ela chorando sem parar. Entramos dentro de casa. Fechei a porta. Nesse momento, pessoal, eu precisei ter muita, muita, muita sabedoria. Muita calma. Muita paciência. Eu precisei respirar muito fundo. Porque sim, é claro. É claro que naquele momento eu pensei sim. Eu acho que hoje eu vou ter que dar uns tapas na Manu. Vou ter que dar um tapinha na bunda dela. Para que ela entenda o quanto ela fez errado. Mas não seria a solução. A criança autista. Toda criança, gente. Mas a criança autista. Ela já tem uma tendência a ser mais agressiva. A expressar a raiva dela com alguma agressão. Como eu vou explicar para a Manu que o comportamento dela é errado se eu explicar isso de uma forma agressiva? Como eu vou explicar que é errado batendo nela? Porém, aquela situação também não tinha como eu simplesmente abaixar, olhar nos olhos da Manu e dizer Ah, a mamãe está tão decepcionada com esse comportamento. Não é bonito isso que você está fazendo. A situação tinha passado já desse limite. O que eu fiz? Respirei fundo. Estava de olho na Manu para ver se enquanto ela perneava ela não se batia. Não batia às vezes numa parede, numa quina de imóvel para não se machucar. Mas fingi que estava ignorando ela totalmente. Comecei a recolher todos os brinquedos da Manu. Todos os joguinhos, todas as coisas que ela gosta. E guardei tudo. Nisso ela começou a questionar e chorar. Falando que não era para eu mexer. Que era dela, que ela não queria. E eu fui repetindo. Você está de castigo porque você fez uma birra. E quando a mamãe fala não, é não. E conforme ela ia esperneando eu fui repetindo essa frase. Eu fui repetindo, repetindo, repetindo. Quando eu tirei dela todos os acessos que ela gostava. Televisão, celular, brinquedos. E também não estava dando a atenção que ela queria. Ela começou a chorar, chorar, chorar. E eu só repetia isso. De vez em quando ela pausava o choro e vinha me cobrar alguma coisa. Ou ela cobrava de novo o brinquedo. Ou ela cobrava que ela queria usar os brinquedos que ela tinha. Ou que ela queria mexer no meu celular. E eu falava para ela. Não. Até você se acalmar. Você não vai brincar com seus brinquedos. E eu não vou te dar. Nem vou ligar a televisão. Nem vou te dar o celular. Primeiro você vai ter que se acalmar. E ela chorando, chorando, chorando. Eu levei ela para o quarto dela. Sentei ela na cama dela e falei. Se acalma. Quando você se acalmar. A gente vai conversar. Lógico, gente. Tudo isso observando demais o comportamento da Manu. Vendo se ela ainda estava com o controle do emocional dela. Vendo se aquilo não era uma crise. Se ela não precisava de algum outro amparo. Por dentro, eu estava destruída. Esgotada. Parecia assim que eu tinha trabalhado no sol quente o dia todo. Eu estava extremamente exausta. Mas tentando passar aquela sensação de firmeza. De que ela não estava me atingindo. Ela ficou chorando na cama dela por um bom tempo. E se acalmou. Ela se acalmou, mas continuou chorando um pouco. E veio na minha direção e pediu um abraço. Claro que eu dei o abraço. A gente não nega. A gente não nega esse carinho. Fui acolher ela. Abracei ela. E aí, nesse momento, eu já comecei a conversar com ela. No que eu comecei a conversar com ela, ela voltou para o choro. Ela voltou para o choro. Eu cessei a conversa. Porque não adiantava eu conversar com ela naquele momento. Eu cessei a conversa. Também cessei o abraço. Só sentei ela do meu lado. E falei de novo. Quando você se acalmar. A gente vai se abraçar. E a gente vai conversar de novo. Quando ela finalmente se acalmou. Eu fiz a pergunta para ela. Para ver o quanto de entendimento de toda a situação ela tinha. E eu perguntei. O porquê que você está chorando? Aí ela falou que eu briguei com ela. E eu perguntei para ela. E o porquê que eu briguei com você? Porquê que a mamãe está nervosa? Aí ela falou. Porque a Manu fez birra. E fazer birra é muito feio. Então ela tinha total conhecimento da situação. E aí sim eu consegui conversar com ela. Foi fácil? Não foi fácil, gente. Lidar com toda essa situação não foi nem um pouco fácil. No dia seguinte. A gente precisou passar de novo no mercado. Que a gente tinha que comprar alguma coisinha e tal. E aí ela cismou que ela queria um pirulitinho que tinha no caixa. Um pirulito lá que explode, não sei o que. E uma coisa que eu sei que ela não gosta. Que ela simplesmente viu um comercial na televisão do YouTube. E ela queria. E eu sabia que ela não gostava. E era um pirulito que custava nove reais, gente. Um pirulitinho minúsculo. Eu falei assim, não, Manu. Não vou comprar. Ela ameaçou a fazer uma birra. Eu olhei pra ela e falei assim, você lembra de ontem? Como que você ficou quando você falou, você fez birra? Quando a mamãe fala não, é o quê? Aí na hora ela repetiu. Quando a mamãe fala não, é não. Feliz, ela não ficou. Totalmente calminha, ela não ficou. Mas ela não fez birra. E aí é onde eu percebi. Que sim, eu preciso me manter firme. Porque se com três anos de idade foi muito difícil lidar com as birras da Manu. Onde ela era bem menorzinha. Onde eu conseguia conter ela. Imagina agora com cinco anos e meio. Como que seria difícil conter a Manu se eu deixar que ela volte para o estado que ela ficou há dois anos atrás. Então eu não posso. Eu não posso regredir. Eu tenho que ceder. Tenho que estar sempre atenta a tudo que está acontecendo ao ambiente. A ver onde estão as limitações dela. Mas como mãe, como conhecendo cada comportamento da Manu. Eu consigo sim lidar com essa situação. Foi extremamente constrangedor no mercado? Foi. Mas pela primeira vez eu não me importei tanto com os olhares em volta. Isso foi bom para ver que eu estou evoluindo sim. Porque antes esses olhares em volta acabavam comigo. E eu era muitas vezes por isso que eu acabava cedendo para a Manu. Porque eu não conseguia lidar com ver as pessoas me julgando. Dessa vez não. Dessa vez eu consegui ignorar tudo que estava à volta. E o meu foco foi educar a minha filha. Pôr limites para a minha filha. Pensar no que vai ser melhor para a minha filha. E para a minha filha nesse momento o melhor é permanecer com o não. É lógico que nem sempre vai dar certo, gente. Tem dias que eu vou estar exalta. Que eu vou estar cansada. Que eu vou estar com muita pressa. Ou que eu vou ter algum compromisso do qual eu preciso que a Manu esteja calma. E eu vou acabar cedendo para evitar uma situação. Eu sou humana. Eu não sou perfeita. Estou muito longe da perfeição. Mas sempre que eu conseguir me manter firme. Numa palavra que eu der para a Manu. Eu tenho que me manter sim. Por mais que as consequências sejam bem exaustivas emocionalmente para mim. Tá certo? Eu espero que essa história que aconteceu com a Manu. Sirva para passar algumas orientações para vocês. E também para vocês entenderem que todas as mães passam por essa situação. Não se sintam mal quando o seu filho faz uma birra. Porque todas nós estamos no mesmo barco. Vamos tentar remar dentro desse barco para a melhor direção possível. Tá certo? Um grande beijo pessoal. Tchau!